Doutor Jairinho tem o mandato de vereador caçado no plenário da Câmara do Rio. Foi a primeira vez na história que um vereador teve o mandato caçado na Câmara do Rio. Caçação foi feita por votação unânime. Vereadores da Câmara do Rio caçaram em sessão de plenário nesta quarta-feira, 30, o mandato de Doutor Jairinho, réu pela morte do enteado Henri Borel, de 4 anos. Foi a primeira vez na história que um vereador teve o mandato caçado na Câmara do Rio. A votação foi unânime. 49 vereadores participaram da sessão e votaram pela caçação, o vereador Doutor Gilberto estava de licença. Os vereadores também decidiram que Jairinho vai perder os direitos políticos por oito anos. No lugar de Jairinho, assume Marcelo Diniz Anastácio, que deve ser convocado para diplomação na próxima sexta-feira, 2. Após a divulgação do resultado, o vereador Tarcísio Mota, Sol, leu uma mensagem que disse ter recebido do pai de Henri, Leniel Borel. Tarcísio, agradece ao carinho e às orações de todos os vereadores. Estamos vendo a justiça sendo feita. A quebra do decorro parlamentar e a respectiva caçação desse monstro é uma resposta à sociedade devido ao covarde assassinato do meu filhinho, e as demais acusa claras contra esse assassino. Durante a sessão, vereadores que se inscreveram para discursar chamaram atenção para o testemunho do executivo da área de saúde, que diz que Doutor Jairinho tentou evitar que o corpo fosse levado para o IML, o que configuraria tráfico de influência. A sessão no plenário foi marcada depois que o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade, 7-0, na segunda-feira, 28, o relatório pedindo a cassação do mandato. Jairinho e a namorada, a professora Monique Medeiros, estão presos desde o dia 8 de abril acusados de matar o menino Henri Borel, de 4 anos, filho de Monique, no dia 8 de março. Em seu relatório, o relator Luiz Ramos Filho, PMN, diz que os indícios de agressões de Jairinho contra o menino Henri Borel, que resultaram na morte da criança, foram decisivos para que o afastamento do mandato fosse levado à frente. Não restou alternativa a esta Casa de Lei senão a instauração do presente procedimento com vistas a apurar o cometimento de ato incompatível com o decoro parlamentar pelo Sr. Vereador Jairo José Santos Jr., Doutor Jairinho. Em sua defesa por escrito, Jairinho afirma que sempre foi um pai carinhoso, presente, amado pelos filhos, e por todos os membros da família, quiçá por Henri. O documento também descreve Jairinho como pessoa caridosa e carismática, que formou uma legião de amigos e admiradores dentro da Câmara de Vereadores. A defesa também argumenta que o processo criminal contra ele não transitou em julgado, e, portanto, ele não pode ser enquadrado por quebra de decoro. O parlamentar também responde na polícia pelas agressões e tortura de outras duas crianças. Jairinho era do Solidariedade, mas foi expulso do partido no dia de sua prisão. Alexandre Esquierdo, DEM, presidente do Conselho de Ética. Tivemos muito cuidado de conduzir no Conselho de Ética, a palavra que nos deu um rumo, um norte, foi a palavra justiça. Quero aqui afirmar à defesa, que conduzimos esse processo sem nenhuma pirotecnia, nenhum palco, com muita ética e lisura. Dando ampla defesa. Quero dizer a todos os vereadores, a imprensa também foi fundamental, a família do Henri, fizer que esse conselho cumpriu seu papel de forma idônea, sem corporativismo. Se ele ainda tem ainda capacidade moral de carregar esse título de vereador da cidade do Rio, é isso que vamos votar aqui, hoje. Chico Alencar, PSOL. Não estamos fazendo um julgamento criminal. A Câmara agiu com a celeridade, e a urgência que o caso exige. Alô, Câmara dos Deputados do Brasil, aprendam conosco a agir em casos dramáticos. Me parece que tem uma deputada em caso similar, Flor Delis. Vereador Rogério Amorim, PSL. Quero parabenizar todos os colegas das comissões, que não fizeram disso um ato político. Tenho certeza que nenhum de nós está aqui tranquilo e com o coração em paz. E não fazer disso aqui um ato político, é a melhor forma de respeito não só à sociedade, mas ao pai desta criança. Aqui, não estamos fazendo um julgamento jurídico, e sim um julgamento jurídico político por quebra de decorro parlamentar. Tereza Berguer, PSDB. A vereadora pediu ampliação do Conselho de Ética. Peço a todos os membros do Conselho atual, para que tenhamos um conselho mais completo, que vá de encontro, ao que a sociedade espera. Nós hoje estamos aqui dando uma resposta ao pai do menino Henri. Reimonte, PT. O vereador pediu a condenação de forma unânime. É um momento de reflexão para nós todos e todas, para compreendermos que o cargo que recebemos nas urnas no dia 15 de novembro para durante quatro anos sermos vereadores da nossa cidade, é um cargo para proteger a vida. Carlos Bolsonaro, Republicanos. O vereador chorou, comparou o caso da morte do menino Henri, a facada em seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, e também pediu a condenação. Eu não tenho filhos, mas me corta o coração só de imaginar, eu sei que muita gente vai fazer maldade, distorcer, dizer que eu sou frouxo. Pelo contrário, a gente demonstra que tem sentimento. Advogado de defesa de Jairinho, Berilo Martins. Sempre tido como um vereador com um grande coração. Foi reeleito consecutivamente por quatro mandatos, sempre se destacando entre os mais votados. Querido em Padre Miguel, Bangu, Realengo, peço que, se possível, vão ao local e verifiquem que Jairinho ainda tem crédito com a população. Nós não podemos falar, com todo carinho, todo respeito ao parlamento, em quebra de decorro parlamentar. Porque não há provas inequívocas da materialidade do delito. Algum dos senhores viu imagens do Jairinho torturando, dando banda na criança? O advogado disse ainda que Jairinho ligou para o governador Cláudio Castro apenas, para perguntar como deveria proceder, e que entrou em contato com o gestor hospitalar a pedido da mãe. Henri estava no apartamento, onde a mãe morava com o vereador doutor Jairinho, na Barra da Tijuca, e foi levado por eles ao hospital, onde chegou já sem vida na madrugada de 8 de março. O casal alegou que o menino sofreu um acidente em casa, e que estava desacordado, e com os olhos revirados, e sem respirar quando o encontraram no quarto. Mas os laudos da necropsia de Henri, e da reconstituição no apartamento do casal afastam essa hipótese. O documento informa que a causa da morte, foi hemorragia interna e laceração hepática no fígado causada por uma ação contundente e violenta. A polícia diz que, semanas antes de ser morto, Henri foi torturado por Jairinho. Monique sabia no dia 8 de abril, doutor Jairinho e Monique foram presos temporariamente, suspeitos de homicídio duplamente qualificado, de tentar atrapalhar as investigações, e ameaçar testemunhas. No dia 6 de maio, o Ministério Público do Rio, denunciou o casal por homicídio triplamente qualificado. Os dois também respondem por tortura e coação de testemunhas. No dia seguinte, 7 de maio, a justiça aceitou a denúncia, e Monique e doutor Jairinho se tornaram reus pela morte de Henri. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.